Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. A terceira dose da Pfizer tem alta eficácia contra a Covid-19. O ensaio da farmacêutica foi feito com 10 mil voluntários. A aplicação de dose extra aconteceu 11 meses após a imunização completa. Um estudo destacou que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech apontou eficácia de 95,6% contra as formas sintomáticas da doença. A pesquisa foi coordenada pelos dois laboratórios e contou com 10 mil participantes de 16 anos ou mais que já haviam recebido duas doses do imunizante. A idade média dos participantes foi de 53 anos, com 55,5% de participantes entre 16 e 55 anos e 23,3% com 65 anos ou mais. O tempo médio entre a segunda dose e a dose de reforço ou um placebo no estudo foi de cerca de 11 meses. Houve 5 casos de Covid-19 no grupo de reforço e 109 casos no grupo de placebo. As empresas disseram que os resultados detalhados do estudo ainda vão ser apresentados em publicações da comunidade científica. E ainda sobre coronavírus, a Agência Reguladora de Medicamentos americana aprovou o uso de qualquer uma das vacinas contra a Covid-19 já autorizadas como reforço. Em um comunicado, a FDA também aprovou a aplicação de doses de reforço do imunizante da Johnson & Johnson para todas as pessoas maiores de 18 anos e a da Moderna para determinadas populações de risco, entre elas os idosos. Além das duas, a vacina desenvolvida pela aliança Pfizer-BioNTech também é aplicada nos Estados Unidos. Com a decisão da FDA, vai ser possível usar uma única dose de qualquer um dos três imunizantes como reforço à vacinação primária. Os dados que apoiam a deliberação do órgão provém de pesquisas emergentes revistas pela FDA. O texto divulgado também advertiu para os efeitos colaterais incomuns associados às vacinas. As de RNA mensageiro, Pfizer e Moderna, foram associadas com o maior risco de problemas cardíacos inflamatórios, miocardites e pericardites, especialmente em homens jovens. A vacina da Johnson & Johnson tem sido vinculada a um tipo de coágulo sanguíneo grave, pouco comum em combinação com níveis baixos de plaquetas, uma ou duas semanas após a aplicação, com maior risco para mulheres entre 18 e 49 anos. E olha só, a Fundação Bill e Melinda Gates vai doar 120 milhões de dólares para apoiar a produção e distribuição da pílula contra a Covid-19. O tratamento ainda não recebeu sinal verde para uso. O laboratório americano Merck-Sharpendon desenvolveu um medicamento, o monopiravir, que reduz muito o risco de hospitalização e morte quando tomado nos primeiros dias de infecção da Covid. O tratamento consiste em tomar comprimidos e, por isso, é fácil de administrar. Além disso, representa uma alternativa às vacinas, principalmente para países que têm dificuldade de adquiri-las. A autorização do monopiravir está sob revisão pelo regulador de medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, o equivalente à Anvisa brasileira. O laboratório planeja fabricar as doses necessárias para 10 milhões de tratamentos antes do final do ano. A Merck conduz um ensaio clínico com cerca de 770 pacientes. Deste total, a metade recebeu um tratamento de cinco dias da pílula e o restante um placebo. Todos os pacientes tinham Covid-19 com sintomas que se desenvolveram nos cinco dias seguintes à designação para os respectivos grupos. Dos pacientes que receberam monopiravir, 7,3% foram hospitalizados. Em comparação com 14,1% daqueles que receberam placebo, representando uma redução do risco relativo de cerca de 50%. Não houve mortes entre os tratados com monopiravir, em comparação com oito no segundo grupo. O laboratório afirmou que a eficácia é a mesma contra todas as variantes, inclusive a delta, que é mais contagiosa e que o medicamento é seguro. Agora mudando um pouco de assunto, a NASA iniciou a missão espacial Lucy. É uma viagem de 12 anos com destino aos asteroides na órbita de Júpiter. Orçado em quase um bilhão de dólares, o projeto vai estudar a geologia, composição, densidade, massa e volume de oito asteroides. É a primeira nave de energia solar a se aventurar tão longe do Sol, equipada com dois painéis de mais de sete metros de diâmetro cada. Lucy vai sobrevoar primeiro, por volta de 2025, um asteroide do cinturão principal entre Marte e Júpiter, antes de visitar sete asteroides troianos, os dois últimos, em 2033. A missão foi chamada de Lucy, em referência ao fóssil de Astralopteco, descoberto na Etiópia em 1974, que ajudou a esclarecer a origem da humanidade. A NASA pretende agora esclarecer a evolução do sistema solar. O melhor amigo do homem já estava entre as famílias da América Central há 12 mil anos. Um novo estudo aponta que cães e pessoas conviveram com animais gigantes. Em 1978, foi encontrado em Nakaomé, no noroeste da Costa Rica, um depósito com restos ósseos de diferentes animais do final do Pleistoceno. As escavações feitas no início da década de 90 descobriram partes de mandíbula que foi rotulada como de um coiote, mas que os cientistas pensaram ser na realidade de cães. Achamos muito estranho que houvesse um coiote no Pleistoceno há cerca de 12 mil anos. Quando começamos a olhar para os restos do esqueleto, vimos características que poderiam ser de um cachorro, mas não somos especialistas. Os pesquisadores decidiram escanear o material e a máquina usada melhorou a unidade de medida de precisão. Foi assim que a equipe teve certeza de que era um cão convivendo com pessoas há 12 mil anos. A mandíbula dos cachorros, quando são domesticados, muda. Os dentes têm menos cúspides, são menos pontiagudos e não servem para destruir ossos e carne. Os resultados mostram que existiam sociedades que podiam ter cachorros, que podiam alimentar cães, que tinham sobra de comida, que tinham cachorros por prazer, não eram animais de guerra, não eram cachorros que podiam fazer mal a outras pessoas, como, por exemplo, outros animais podiam fazer. Os cães que os espanhóis trouxeram eram cães para matar. Especialistas explicam que os primeiros cães domesticados entraram no continente há aproximadamente 15 mil anos, fruto da migração dos asiáticos pelo Estreito de Berengue. E nunca houve cães sem pessoas no continente. Elas se moveram de norte a sul como parte de grupos de caçadores e coletores. E antes de encerrar, uma boa ação. No Níger, um ex-campeão de boxe dedica seu tempo para dar uma nova esperança a crianças e jovens em situação de rua. Vamos conferir. Desde que pendurou as luvas, o ex-campeão de boxe peso pesado do Níger, Abdu Aziz Oceane, passou a combater um grave problema social. Crianças e jovens que vivem nas ruas da capital Niyamey. Todos os fins de semana, Aziz se dedica a ajudar esses jovens, ensinando as habilidades do esporte e dando a eles uma nova ocupação. Tenho usado o boxe para resgatar jovens que estão abandonados nas ruas que usavam drogas de vez em quando. Então, aos sábados e domingos, dou o meu tempo a eles, explicou-se em... Um de seus alunos já conquistou três títulos nas categorias de 52 a 54 quilos e 56 quilos da África Ocidental. Ele diz que Aziz é o grande responsável por despertar sua paixão pelo esporte. Eu estava desiludido com o boxe, mas ele me acordou. Aziz se sacrificou pelo meu primeiro cinturão. Até penhorou o carro para que eu pudesse participar. Abdu Aziz não tem nenhum financiamento público ou privado para seu projeto sócio-esportivo. Ele é personal trainer e com seu trabalho arrecada a quantia necessária para puxar viagens e as participações dos jovens boxeadores nas competições. Que exemplo bacana, hein? Olha, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.